Oi meus amores, tudo bem com vocês? Com o Vídeo tá tudo maravilhoso, gente! Estamos aqui em mais um vídeo no canal! Eu não gostei que vocês desculpem o meu canal de novo! Eu nem, nem! Eu não sabia que tinha desculpado! Será que você está chegando a Laís agora? E ela vai falar junto! Vem amiga! Então vai, ó! Oi, oi meu povo lindo que me assina! Eu quero fazer o vídeo de novo, ó! Oi meus amores, tá? E o resto? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Com o Vídeo tá tudo maravilhoso, gente! Estamos aqui! Beijo! Opa! Muito bom! Meus amores, nós estamos aqui pra gravar uma tag muito legal com vocês, uma tag de eu nunca! Estou aqui com todos os meus amigos maravilhosos! John Drops, Carol Garcia, Rafa Ucchman, LifeBankS, Álvaro e Lucas Guedes! Que susto, achei que ela ia esquecer meu nome! Sabe o que vocês entendem? Óbvio que não! Olha! Ai gente, ele é muito engraçado, né? Ela é muito comediante! Então, ó! O vídeo, ó gente, ó! Uma tag simples! Uma tag que tipo, assim, vai ter várias perguntas e aí a gente vai falar assim... Eu nunca fiz tal coisa! Vocês já sabem como faço? Porque vocês são bobo, né? Sim! Meu sonho! Eu tava na cara dele e nem viu, amigo! Mas tá tudo bem! Eu já creio ele! Nossa, gente, eu vou ter... Mas se você não bater nele, a vida já não tá batendo, relaxa! É, mas tá tudo bem, desculpa! Não, menina, tá tudo bem! A vida bateu real! Mas é isso, deixa muito like nesse vídeo aqui, arrebenta o dedo no like, meta 100 mil likes, se inscreva no canal pra gente bater 3 milhões, compartilha com todo mundo e ativa o sininho de notificação. Pra vocês não perderem as luzes aqui, saiba de todos os dias a uma hora da tarde, segue a gente lá no Insta e é isso, bebê. Agora nós vamos começar com a primeira pergunta, que é o seguinte, eu nunca fui ignorado por alguém no WhatsApp. Ah, eu já! Não, falei errado, falei errado, nunca fui ignorado no WhatsApp por alguém que eu gostava! Eu já saio, já! Nossa, várias vezes! É normal! Jove tá aqui, gente, Jove tá aqui fazendo graça! Gente, posso pedir? Ele faz graça pros dois! Mor, posso pedir? Posso ler? Por favor? Fala de novo! Ai, fala de novo! Mor! Ai! Ju, 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 ju! A motega chega, eu acho que eu acho que eu tô gostando! Ai, gente, vamos fazer isso! Eu acho que eu tô gostando! Vai, amor! Não, ela entrou na ela aqui! Entrou no narabeta! Vai pra chão, vai! Tá, responde, eu nunca fui ignorado no WhatsApp por alguém que eu gostava! Cada um de cada vez, cada um de cada vez! Eu já. O João Vitor me ignorou já. Eu já. O boizinho tá ficando e ignorou. Ah, eu já. Eu acho que a gente atura uma vez só, e na segunda, na terceira, a gente já entende o que a pessoa também não quer. Eu já, eu já, eu já, eu já, eu acho que todo mundo tá ignorado, é isso que eu ia falar. Acontece nas minhas famílias. Eu sei, até pela minha mãe. Eu já, o João Vitor me ignorou. Eu já. A primeira já foi, a primeira pergunta. A segunda pergunta. Eu nunca implorei pra algum ex voltar comigo. Eu já, sempre. Eu só tenho um ex. Eu não. E nem implorei. Fala a verdade, fala a verdade. Ela me mandou na unha. Era só cantor do seu lado pra fazer uma música com você. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu, a Laís implorou ontem. Você já implorou? Eu tenho implorado. Ah, eu já implorei, todo mundo já implorou. Ah, eu acho que essas coisas acontecem com algumas pessoas, é normal. Eu nunca implorei. A única pessoa que eu acredito que nem, nunca aconteceu isso foi a Rafa. Não, eu. Ela não implora. Você é ruim, né? Carol, eu sou semelhiana, não sou ruim. Entendi. Você é virginia. Amigo, pergunte pra Lana. De signo, a gente é virginia. Eu não imploro. Gente, deixa eu te falar uma coisa rapidinha. Ela chupa ele e chora. Eu imploro. Deixa eu te falar uma coisa rapidinha. O Lucas e ela são, tipo assim, almas gêmeas. Se o Lucas... Gente, vocês não estão entendendo. Ele tem sinergia real. É por isso que eu vivo com ela, porque eu conheço ela por causa do Lucas, porque eles têm a mesma personalidade. É o negócio de agora. Eu falei, não, amiga. Eu imploro. É bem dêntica, né? Então tá. Agora a gente vai pra terceira pergunta. Vai, amor. Eu nunca beijei meu melhor amigo. Que isso, gente. Ai, eu já beijei. Eu nunca fiquei com a Rafa, não fiquei com a Álvaro. Eu já beijei. Gente, eu não. Melhor amigo não. Não, gente. Melhor amigo não. Eu já beijei. Ai, eu já fiquei, sim, com meu melhor amigo. Diz ele e eu não lembro. Amigo, obrigada. Ele foi na farofa. Tá com a mão. Obrigada. Ai, eu já fui com o Álvaro. Ah! Não sei, ele não é seu melhor amigo. Então, assim, tipo... Ai, eu não acredito. Eu não acredito. É que eu cortei isso. Não, vai deixar? Eu. Eu nunca fiquei com o melhor amigo. Gente, não fiquei depois... Porque eu acho que confunde as coisas, entendeu? Depois eu também não ia ter cara de olhar pra ela. É, como que eu falei assim? Ah, eu já fiquei. Mas assim, você pode dar um silhinho. Caroline, eu acho que eu sei quem é. Safada! Ela é safada, é isso que ela é. Quem foi? Fala aqui. Depois eu conto pra vocês. Vai, traz pra pergunta. Gente, mas assim, o selinho também é outra coisa. Mas ela não é selinho. Ah, mas selinho é de boa. Agora beijo, beijo, beijo. Ai, eu não beijo, desculpa. Vai, amor, próxima. Manda uma boa, porque a gente tá aqui, ó. Sangue no zóio. Tá, eu nunca dei em cima de um namorado, de uma amiga ou amiga. Ela tá sofrendo na nossa mão, Ana. Gente, eu nunca fiz isso, não. O João, tadinho. Falta de senso e vergonha na cara. Eu não fui em cima de você, né, amigo? Porque... Tem gente que não tem noção, sabe? Não. É no seu papelão. Que elas ficam de graça aqui, vem fazendo graça aqui. E aí, depois sai assim, ó. Pegar ele. Depois sai assim, ó. É, eu acho bem engraçado. Cara, sim. Eu respeito, mas se ele me desse um pouco de ousadia, eu já tava indo. Entendi, tá? Cara, mas eu respeito porque é teu namorado, porque eu nunca ficaria com ele, sério. Eu não sei se ele falasse porque eu queria ficar com ele. E você, Luiz? Eu não, tá louca? Não, eu não. Eu também não. Nenhum, eu acho. Ah, e pronto. Agora você tá no seu salmice aqui. Não, eu tá. Você já pediu? Oi. Eu já bêbada. Eu já bêbada. Eu já pedi. Tipo assim, eu era amiga dos dois. Eu já peguei o boy do amigo... Tem uma faixa na minha casa. Ai, foram os dois. Ai, o menino desceu, eu desci e o menino ficou lá em cima. Peguei, tá lá do queiro. Ai, mas... Tem que ter cuidado com o álvaro, como convina. Eu já vou ficar ligado. Fica chamar o álvaro pra tocar no gravar. Gente, mas pegar esse de amiga, ele tá lá de casa ainda assim. Amiga, essa é sua amiga? Tem que respeitar. Não, mas esse é passado. Calma, mas ela também não seja passado. É isso aí. Vai, próxima pergunta. Eu não peguei. É isso aí. Pergunta? Então eu quero saber. Você quer saber agora? Eu nunca fiquei com a mesma pessoa que alguém da roda já ficou. Não. Ah, já? Provavelmente eu e Álvaro já. Você tá fazendo essa pergunta por quê? Provavelmente eu e Álvaro. Ah, só pra conhecer. Será que? Você tá fazendo essa pergunta por quê? Pra conhecer só. Já que eu conheço. Oi? Antes de conhecer ela. Que? Por que ela falou assim? Não! Porque ele sabe que a gente aqui já pegou pessoas em comum. Aí tá fazendo essa pergunta. Ah, tá. Não vocês três, cara. Torta de climão. Como assim? Não, amigo. Não! Eu e a Laís já. Eu e a Carol não. Já ficaram? Eu e a Laís já ficou com o mesmo menino. Que ele sabe quem é. Não, ele não sabe. A gente também já ficou. E eu nem quero saber. Isso, João. Fiquem de segredo. Ah, verdade! Mas eu acho que vocês podem falar. Vocês três ficaram com o mesmo menino. Não, eu fiquei com o mesmo menino que a Ana ficou. E eu fiquei com o mesmo menino que a Ana ficou. E a Ana ficou com o mesmo menino. E a Ana ficou com o mesmo menino. Você é muito safadinha, viu, Carol? A Ana é a mais safadinha do grupo. Vocês são sustentáveis. Ah, mas é passado. Resumindo. Mas é igual lá. Tem uma chuva bacana. Só que isso aconteceu. Deixa eu falar. Isso aconteceu e a gente só ficou sabendo depois, entendeu? Aham. 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 É, eu sei. É, desde qualquer as contas. Aham. Tá, amor. Manda a próxima. Que esse negócio tá ficando quente. Tá, eu nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais. Eu criei um perfil fake. Olha só. Não sei se vocês estão fazendo entrevista pra mim mesmo. Chica só pra agora, eu tô no blog. Gente, eu tenho um fake. Ai, gente, tá pesado. Não, tipo assim. Eu tenho um fake. Eu tenho um fake. Eu tenho um fake. Não, não fake, tá. A parte do fake, não. Mas vocês nunca ficaram, tipo, stalkeando muito alguém. Já. Até hoje eu stalkei o ex. Nossa, quando eu acabei com o meu ex, misericórdia. Até eu já... Não, é verdade. Eu também faz isso super. Ex eu não stalkei. Mas quem eu tô afim, eu vou stalkear pra saber quem é. É. Eu stalkeava muito a ex do ex. Sim, eu fiquei stalkeando ele mesmo. Ah, ele era o ex. Aham. 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 E aí, tipo assim, eu ficava entrando pra ver as coisas. Quando ele postava fotos, ficava olhando pra ver o blog. O João. Lembra que eu te falei da menina de preto? É. Você lembra? Lembro bem. Instagram. Aham. Quem é essa menina? Conta aqui pra roda. Mas enfim, também todo mundo que já... Já. 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 Eu tinha... Na verdade, quem tem ou quem te... Teve... Já fez um fake, vai stalkear. Já fez presente, futuro e passado. Mais didática que isso não tem. Não. Eu tô passada com esse vídeo. Tá bom. Vou pra próxima. Vou pra próxima. Tá, eu vou soltar uma polêmica aqui. Então solta. Já vou ter as coisas dele. Só pra época que eu tenho curiosidade. Eu nunca fiquei com uma pessoa... Do mesmo sexo. Muito famosa. Famosa. Muito famosa. Muito famosa. Faz uma pergunta. Muito famosa. Eu nunca fiquei com uma pessoa muito famosa. Eu já fiquei com uma pessoa muito famosa. O que que é muito famosa? Mundial. 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 Mundial não. Mundial não, mas nacional tipo Globo eu já fiquei. Que o mundo conhece. E tem? Eu tenho? Não, não, não. Você eu não sei. Ah, Globo conhece. Eu já fiquei com uma pessoa da Globo, Globo, Globo. A gente... Eu já fiquei com uma pessoa. Eu já fiquei com uma pessoa. Mas ele era casado. Ah! Ai, ó. Não era tão polêmico assim que eu tava falando. Todo mundo já reparou que quem pega casado sempre fala que descobriu depois. Não, mas é porque assim, dá isso na festa. Depois que eu vou investigá-lo. Ah, e você não tem culpa, né? Eu sou Wikipedia. Não tem culpa, né? Essas coisas acontecem. Você já. Enfim, eu acho que todo mundo já ficou, né? Eu não sabia, né? Eu já fiquei com uma festa. Eu já fiquei com famosa. Agora, famosão. Eu já fiquei com famosão. É, tipo Faustão. É, tipo Faustão. Ah! Eu sonho, Faustão. Eu sonho é ficar com Faustão, mas eu nunca fui. Mas tipo nível... Nível Globo, tipo novela. Agora, a gente pode ir pra última pergunta. Pra última, última. Última pergunta. A gente tinha a pergunta finalizada. Tá, pra isso eu preciso que você desbloqueie. Ah, entendi. Que aqui a gente tira uns print sem TDA e a gente fez. Eu não tirei a senha no celular. E criei o ADR. Vai brigar, briga. Ah, é outro canal, ADR. Essas coisas assim que a gente desce pra lá. Vamos descobrir isso. Eu nunca participei de uma briga por ciúmes. Como assim? Não. Não, eu não sei nem bater. Não tem nem tempo pra sair de brigar com alguém. Nossa, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Mas... Eu amo quando vejo meus amigos brigando por mim, assim, sabe? É... Mas enfim, ok. Eu brigaria pelo John, pelo John. Não, eu nunca briguei. É necessário. Não, eu não brigaria por mim, então eu não brigaria por ele. Você brigaria por mim? Você brigaria por mim, John? Ó, eu tenho... A única coisa que ela tem é uma briga interna. Mas tipo assim, brigar com a pessoa... Como assim? Você briga interna? O que será que passa na cabeça dela? Boa e tal... Olha, as nossas amigas sempre brigam de ciúmes do Lucas, é fato. Todas as meninas têm ciúmes do Lucas. É porque é um personagem pra dividir pra várias. É muito difícil. É difícil, quer dizer, você. Ai, gente, é isso! Ai, minha amiga querida. Ai, minha amiga queridinha! Ai, minha amiga querida. Ai, minha amiga querida. Ai, minha amiga querida. Não dá pra apresentar o que é a seguinte. Ai, meu Deus do meu nariz. 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 O Lucas do meu barato. Ó, o negócio é o seguinte. Eu amei muito vocês aqui no meu canal. Ah, não. Ah, não. É sério. Outro vídeo. Outro vídeo. Outro vídeo. Se vocês querem que a gente apareça no canal dela de novo, comenta aqui. Deixa nos comentários mais 10 vídeos. E não se esqueçam de deixar muito like aqui, arrebenta o dedo no like, comenta 100 mil likes. É barata! Se inscrevam aqui no canal pra gente bater 3 milhões, compartilha com todo mundo. E ativa o sininho, eu acho que elas não precisam perder os vídeos aqui. Segue de todos os dias, é Umba, é hora de ter... Ai meu Deus. Ativa o sininho. Segue lá. Segue lá. Beijo, beijo. Beijo, gente. Não tem bordão de tchau? Tchau. Tchau, tchau, tchau.